Aleluia Glória a Deus Aonde você estiver Sinta a presença do Espírito Santo de Deus Comemorando 20 mil inscritos no nosso canal Glória a Deus Glória a Deus Muito obrigado Novo hino, adore Dá-me ceder a Priscila Cavalcante Guarde Escute Israel de frente ao mar Clamou a Deus E o Senhor o ouviu Mandou um vento E o mar se abriu Pro povo passar Só tiveram que o adorar Daniel na cova dos leões Orou a Deus E o Senhor o ouviu Naquele momento Deus fechou a boca dos leões Em teu livramento Creia nisso Ele vai te livrar Aleluia Só tem que adorar Adore 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 O mar vai se abrir Só pra você passar E os leões vão dormir Deus vai te livrar Adore 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 Terremoto Terremoto Vai surgir As cadeias vão cair As portas vão se abrir Adore Exalte ao reino dos reis Enquanto você adora Deus está trabalhando a seu valor Glória a Deus Eu creio meu Deus Recebo o livramento Enquanto você louva Escute isso Oh Deus Oh Deus Enquanto você adora Deus trabalha em seu favor Enquanto você adora Ele recebe o teu louvor Adora Não desista nesta hora Hoje é o dia da vitória O seu milagre chegou Enquanto você adora Deus trabalha em seu favor Eu amo Você adora Ele Recebe o teu louvor Adora Não desista nesta hora Hoje é o dia da vitória O seu milagre chegou Adore Oh Adore O céu vai se abrir As correntes e quebrar Quanto a igreja Quanto a igreja adorar Quanto a igreja adorar E exaltar ao reino dos reis A partir de hoje As correntes serão quebradas Tendo o poder do louvor e da oração Em nome de Jesus Eu creio Receba Que Deus te abençoe Amém Que Deus te abençoe Amém Que Deus te abençoe Amém